O Senhor fez conhecer a salvação e as nações, sua justiça. Isto é verdade. O Senhor fez maravilhas. Mas quanta fadiga, quanta fadiga para as comunidades cristãs em levar adiante estas maravilhas do Senhor. Ouvimos na passagem dos Atos dos Apóstolos a alegria. Toda a cidade de Antioquia se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Porque Paulo, os apóstolos, pregavam com força e o Espírito estava ali e os ajudava. Mas, quando viram aquela multidão, os judeus foram tomados de ciúmes e com palavras injuriosas contrastavam as afirmações de Paulo. De um lado, está o Senhor, o Espírito Santo, que faz crescer na igreja e sempre cresce cada vez mais. Isto é verdade. Mas, de outro lado, há o mau Espírito que busca destruir a igreja. É sempre assim, sempre assim. Se vai avante, mas depois vem o inimigo buscando destruir. o balanço sempre é positivo. Mas, quanta fadiga, quanta dor, quanto martírio. É isto que aconteceu em Antioquia. Acontece em todo lugar. No livro dos Atos dos Apóstolos, pensemos, por exemplo, em Ilistra, quando chegaram que curaram Inéias e todos acreditavam que eram deuses e queriam fazer sacrifícios, todo o povo com eles. Depois, chegaram os outros e convenceram que não era assim e, como acabou Paulo e seu companheiro, lapidados. Sempre esta luta. Pensamos ao mago Lima, em Lima, como fez para que o Evangelho não chegasse ao cônsul. Pensemos nos patrões daquela jovem que a adivinhava. Eles a exploravam bastante, a jovem, porque ela lia as mãos e recebia o dinheiro que depois acabava no bolso dos patrões. e, quando Paulo e os apóstolos mostraram que isto era mentira, que não estava bem, imediatamente, a revolução contra eles. pensemos nos artesãos da de Artemisa, Artemis, perdiam o negócio porque não podiam fazer estas pequenas estátuas porque as pessoas não mais compravam porque tinham se convertido. E assim, um após outro, de uma parte a Palavra de Deus que convoca, que faz crescer, de outro lado a perseguição. E penso acaba-se expulsando-os, batendo neles. E qual é o instrumento do diabo para destruir o anúncio evangélico? A inveja. O livro da sabedoria nos diz claramente por inveja do diabo entrou o pecado no mundo. os ciúmes sempre este sentimento amargo. Amargo. Esta gente via como se pregava o Evangelho e se enraivecia. Enraiveciam-se. E esta raiva levava adiante. Era a raiva do diabo. A ira que destrói. A ira daquele que crucifica-o, crucifica-o. Daquela tortura de Jesus quer destruir sempre. Sempre. Vendo esta luta também vale para nós aquele dito tão belo. A igreja segue adiante entre as consolações de Deus e as perseguições do mundo. Uma igreja que não tem dificuldades falta alguma coisa. O diabo é demasiadamente tranquilo. E se o diabo está tranquilo, alguma coisa não funciona. Não está bem. Sempre as dificuldades, a tentação, a luta, o ciúme que destrói. O Espírito Santo faz a harmonia da igreja e o mau espírito destrói. Até hoje. Até hoje. Sempre esta luta, não? isto também é um instrumento. Qual o instrumento deste ciúme, desta inveja? Os poderes temporais. Aqui nos diz que os judeus instigaram as mulheres ricas e assim convenceram de que eles eram revolucionários, expulsem-nos e uma falou com a outra e assim fizeram tudo. As mulheres ricas e também as pessoas influentes da cidade. O poder temporal. O poder temporal pode ser bom às pessoas, mas o poder como tal sempre é perigoso. o poder do mundo contra o poder de Deus. Movem tudo isso. E sempre por trás disso, desse poder, está o dinheiro. Isto que acontece nesta igreja primitiva, o trabalho do Espírito Santo para construir a igreja, harmonizar a igreja e o trabalho do mau espírito para destruí-la, e o recurso aos poderes temporais para frear a igreja, destruir a igreja, não é nada mais que um desenvolvimento, um desdobramento daquilo que acontece na manhã da ressurreição. Os soldados vendo aquele triunfo foram até os sacerdotes e compraram a verdade os sacerdotes. E a verdade foi silenciada. Desde a primeira manhã da ressurreição, o triunfo de Cristo, há essa tradição, essa traição, este silenciar a palavra de Cristo, silenciar o triunfo da ressurreição com o poder temporal. Os chefes dos sacerdotes e o dinheiro. Estejamos atentos, estejamos atentos com a pregação do Evangelho para não cair jamais, jamais colocar a confiança nos poderes temporais. e no dinheiro. A confiança dos cristãos é Jesus Cristo. É o Espírito Santo que ele enviou. E, propriamente, o Espírito Santo é o fermento, a força que faz a igreja crescer. sim, a igreja vai avante, segue adiante, em paz, com resignação, alegremente entre as consolações de Deus e as perseguições do mundo.